Muito bem, estamos gravando aqui um vídeo para trazer um entendimento para você como editar um áudio. A gente vai estar cortando um áudio já gravado de uma produção e a gente vai chegar à conclusão de como fazer essa edição. Talvez você é uma das pessoas que usa do serviço de mídia para porta de loja e para não ter muito desperdício, você pode estar reutilizando, cortando alguma parte do áudio. E a gente vai usar hoje aqui o programa Audacity ou Audace, que é um programa de editor de áudio muito bom, de fácil utilidade, sem muito segredo. E a gente vai aqui, vou restaurar esse áudio aqui que eu vou utilizar ele. Ok, só lembrando que muitas vezes quando alguém te manda o áudio pelo WhatsApp, um áudio aberto, ele vai chegar para você em um formato que às vezes não abre aqui dentro do Audacity. Então é sempre bom você estar utilizando o formato de MP3 para poder estar jogando aqui dentro do Audacity. Estando com o Audacity aberto, eu vou estar chamando o Audacity, mas talvez a pronúncia é Audacity, né? Você pega o áudio aqui, aqui está na área de trabalho, posso pegar ele aqui e arrastar e jogar aqui dentro, eu vou mover ele para cá. Jogando ele aqui dentro, ele vai estar nessas condições aqui já aberto, né? E aqui eu posso fazer a edição. Eu quero lembrar para você, aqui tem todo o parâmetro de funcionalidade, aqui é a altura da reprodução, né? Você pode ter essa utilidade de volume aqui e também aqui embaixo, você pode estar também baixando aqui o volume, né? Deixando mais baixo para não ficar estourando quando você for usar. Isso aqui está o áudio original, né? Estamos por aqui mais uma vez em alto e bom zoom a serviço da essência. E aqui é onde você pode estar tirando, né? Talvez vai ter uma parte, por exemplo, aqui está falando a data, né? Ou então uma coisa já atrasada. E para você reutilizar, você vai e faz os cortes. E as ferramentas de cortes aqui, ó. Essas aqui são o marcador, né? Ferramenta de seleção, onde você pode marcar. Tem um atalho para ela, cada uma delas tem um atalho. Você vê ali logo do lado, a seleção, o F1. Quando você clica, o F1 você pode estar utilizando ele. O F2 vai ser essa ferramenta aqui de envelope. O envelope funciona assim, ó. Você marca aqui, ó. Você pode estar baixando o áudio. Normalmente a gente utiliza isso quando está... Pega um off, né? Uma voz. Vai colocar uma trilha sonora. A gente coloca assim. Usa muito o envelope para poder estar baixando o áudio. Enquanto a fala do locutor, ou sua fala mesmo, vai estar sendo executada. Ok? Então, voltando aqui, tirando a seleção que foi colocada. Vamos voltar aqui para a parte de seleção. Lembrando que é o F1. E aqui nós estamos com o áudio aqui dentro. Lembrando que é em MP3. Eu quero indicar para vocês, se você não conhece um formatador de áudio online, não precisa você ter um programa no seu computador. Lembrando que a gente tem um famoso formato, que é esse aqui, ó. Você pode estar utilizando ele também, tendo ele no seu computador. Ele é muito bom. Formata vários tipos de arquivo, de vídeo, formato de vídeo para áudio. E formato, e alguns outros formatos também. Eu quero indicar para você, Esse link online aqui, ó. Que é esse daqui, o conversor. Ele é online áudio convert. Aqui você pode, você converte em vários formatos. De MP3, WAV, M4A. E você pode selecionar, por exemplo, se você quiser isso, se você quiser isso. Como eu, por exemplo, quero MP3. Realmente, você pegar, abrir o WhatsApp Web. E vai estar um áudio que alguém mandou. Você quer utilizar aquele áudio, né? Da fala de alguém. Você pode baixar lá. Ele vai baixar nesse formato aqui, ó. OGG, né? Que é um dos formatos padrões de áudio no WhatsApp. E você pode estar baixando. E joga o arquivo aqui dentro. Normalmente, quando você baixa o WhatsApp Web, vai vir para cá. Fica uma... De download que você pega e rasta. Joga aqui dentro. Aí vai aparecer... Isso aqui vai ficar... Quando o arquivo estiver ali, você vai colocar para converter. E depois vai para a segunda página de download. E você pode ter o formato de MP3. Você lança na sua pasta de download. Ou que, no caso, o meu está na área de trabalho. E aqui dentro, a gente está o arquivo. E aqui onde vem, onde você pode fazer os cortes. A essencial agradece pelo carinho de sua preferência aqui em... Tudo quase de graça. Também, se você quiser pegar um áudio desse, né? Que está falando de promoção. Uma semana de promoção. E tirar a parte que fala o preço. E deixar só como agradecimento. Você vem. Tira aqui a seleção das partes de preço. Né? Quer ver? Vamos ver aqui do início. Estamos por aqui, mais uma vez, em alto e bom zoom. A serviço da Essencial Eletromóveis. As lojas que facilitam mais. E atenção, atenção para este comunicado. Somente esta semana, a Essencial lança a super promoção TOC. As lojas que facilitam mais. Viu aqui, ó? Daqui para frente, até aqui. A gente pode tirar o áudio. Você apertando o contra e usando a bolinha do mouse. Você pode dar esse tipo de zoom aqui. E atenção, atenção para este comunicado. Somente esta semana, a Essencial lança a super promoção. A parte que a gente vai tirar. Tudo quase de graça. Gente. Ó. A gente pode deletar. Ó. As lojas que facilitam mais. A Essencial agradece pelo carinho de sua preferência. Já tirou a parte de que fala da semana. A Essencial agradece pelo carinho de sua preferência aqui em Palestina do Pará. E comunica aos seus clientes que por motivo de força maior, estamos mudando nossas instalações para Brejo Grande do Araguaia. Portanto, somente nesta semana, nesta semana. Tá vendo? Vou ter que tirar, por exemplo, essa parte que fala da semana. Já foi uma coisa que aconteceu já. Estamos mudando nossas instalações para Brejo Grande do Araguaia. Portanto, somente nesta semana, nesta semana. A Essencial aqui de Palestina em frente à rodoviária. Torra tudo quase de graça. Estamos autorizados a vender toda a loja com preço quase de graça. Vem para a Essencial. É para liquidar tudo. Estamos mudando nossas instalações para Brejo Grande. E não queremos levar nada. Vem para cá, vem para a Essencial, vem aproveitar. Estamos mudando nossas instalações para Brejo Grande. E você aqui de Palestina do Pará, não pode perder esta oportunidade. E estar garantindo móveis e elétrons para sua casa com preço quase de graça. E atenção que nós estaremos mudando nossas instalações para Brejo Grande do Araguaia. Mas continuaremos juntos para o que precisar. Até que assim. Deixa eu marcar aqui. Eu segurei o CTRL e estou aqui diminuindo a seleção. Vou botar nisso. ...palestina do Pará e comunica aos seus clientes que por motivo de força maior, estamos mudando nossas instalações para Brejo Grande do Araguaia. Mas continuaremos... Aqui assim tem algo que precisa mudar. ...do Araguaia, mas continuaremos... ...do Araguaia, mas continuaremos... ...juntos para o que precisar nas redes sociais. Ou em Brejo Grande do Araguaia. Muito bem, esse aqui é o áudio final. Depois de tirado toda a seleção, a gente vai ter esse áudio. Por aqui, mais uma vez, em alto e bom som, a serviço da Essencial Eletromóveis. As lojas que facilitam mais. A Essencial agradece pelo carinho de sua preferência aqui em Palestina do Pará. E comunica aos seus clientes que por motivo de força maior, estamos mudando nossas instalações para Brejo Grande do Araguaia. Mas continuaremos juntos para o que precisar nas redes sociais. Ou em Brejo Grande do Araguaia. Muito bem, então a parte aqui do envelope, se você quiser colocar aqui no finalzinho para ela... Para ela ir finalizando de uma forma bem sutil, né? Você coloca dois pontos e pega o último e joga para zerar aqui, ó. Ela vai finalizar assim, ó. ...de Araguaia. Viu? Para não cortar de uma vez. Então esse aqui é o áudio final. Aí você vem em arquivo. Você vai exportar ele, né? Você vai salvar. Você escolhe aqui MP3. E coloca, né? Vou colocar aqui... Comunicado, né? O nome da loja. E salva. Precisa colocar aqui dados, não, tio? Beleza. E aqui vai estar ele, ó. Comunicado. Estamos por aqui mais uma vez em alto e bom som a serviço da Essencial Eletromóveis. As lojas que facilitam... E ficou perfeito. E aqui para você compartilhar no seu WhatsApp. Você quando abrir no WhatsApp, você vem na opção de compartilhar ele como documento, viu? Aí vem aqui na sua galeria, pega ele e manda para a pessoa, né? Ou então compartilha para ficar em alta qualidade. Então é isso o vídeo de hoje. Quero dizer para você que vou estar deixando o link do Convençoo aqui na descrição desse vídeo. Você pode estar colocando ele como favorito, né? Aqui em cima, então, como atalho aqui no seu navegador, se você for utilizar muito. Isso ajuda a economizar bastante. Então é isso, galera. Valeu, tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.